. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para falar sobre o uso do Diaso em vários CMSs diferentes. Nessa palestra eu escrevi o meu nome do Kleber, mas eu vou ser o assistente de palco dele, que vai ser o cérebro por trás de tudo. Nem tudo. Nós somos da Simples Consultoria, ele é o Kleber J. Santos, eu sou o Thiago Tamochauskas, obrigado a todos por estarem aqui. Valeu. Bom, antes até de apresentar, eu trabalho diretamente com o Infra. Então, talvez vocês vão meio que se perguntar por que do título todo mundo Diaso, etc. Mas é uma forma de brincar um pouco com essa coisa de... Todo mundo está falando de Diaso, Diaso é maravilhoso, Diaso é isso, Diaso é aquilo. E todo mundo está mostrando o Diaso dentro do Plone. E isso é bom, inclusive por ser uma conferência de Plone também. E a ideia do título veio de um seriado em português, que foi traduzido para Todo Mundo Odeia o Cris. Mas, na verdade, é para mostrar mesmo que o Diaso está muito além do uso dele dentro do Plone. Ele pode ser usado de outras formas também. Então, a primeira pergunta que a gente começa aí é qual o seu CMS? Muitas pessoas, muitos clientes não utilizam Plone. E não utilizam não é porque não gostam, mas é porque vieram de outras empresas, vieram de outras... Já veio de um histórico de uso. E aí chega no Plone e é estranho realmente para o cliente, para a pessoa se acostumar. Ah, eu uso Joomla, eu uso Mambo, eu uso Wordpress, eu uso HTML puro. Não é um CMS, mas eu uso HTML puro. Então, é muito comum a gente pegar clientes que usam N outros CMS, e aí você fala, ah, então, a gente vai tirar daí e pôr no Plone. Não! Não toca nisso, não faz isso, e aí vira meio que uma guerra interna nas empresas, porque aquele cliente está acostumado com outro CMS. Então, ele vai ficar, olha, eu achei um erro aqui no Plone, eu achei um erro aqui, eu achei um erro ali. E talvez, se colocando no lugar dele, eu faria o mesmo, cada um de nós faríamos o mesmo. Defenderia aquilo que a gente tem. Então, eu poderia usar, estar usando Drupal, eu poderia estar usando Wordpress, eu poderia estar usando Joomla. E aí, até uma pergunta engraçada que é, quantos de vocês acham que esse portal do governo, ele é feito em quê, exatamente? Parece o quê? Um PHP? Um Joomla? Um Wordpress? É... Na verdade, ele é Plone. E a gente, volta, a gente meio que passou por um processo de migrações de portais feitos em outros CMS, e foi formidável quando a gente começou a ver que os portais do governo estão migrando para Plone. E não é porque, novamente, a defesa é do Plone, mas foi mais por... Poxa, que legal! Eles estão olhando para outros CMS. Até então, o governo tinha muito sistema em PHP, muito sistema com Jula, com Mambo. E vira e mexe, você ouvia falar que o site do governo brasileiro foi hackeado. E quando começou essa mudança, pouco ou quase nada se ouviu falar de invadir o site do governo brasileiro. Teve até uma... No passado, uma fala que foi... Ah, o site do governo brasileiro foi hackeado. E foi exatamente quando migrou o portal para Plone. E não, não foi que hackearam. Existe diferença entre hackear o portal e você atacar um servidor loucamente, entupir a rede e ferrar com tudo que vai poder entregar o portal. Então, você não atacou o portal, você atacou a rede dos caras, você entupiu essa rede, você atacou aquilo que faz com que entregue o portal. O portal estava lá intacto. Então, o que caiu foi basicamente a rede deles que estava entupida. Mas, a resposta que a gente pode dar é, olha, você pode usar qualquer CMS. Você pode usar vários CMS. Não importa qual você está usando. O que importa é que você consiga alimentar o seu portal. Mas, a gente está falando aqui de CMS. Legal. A gente tem outras coisas também, que é o chamado de legados. Hoje temos o Django. Ele é um CMS, de certa forma. Ele é um CMS, me desculpem, inclusive. Mas, imagina que, sei lá, você está comprando uma solução que você não sabe qual é a solução. Você quer que funcione apenas. O seu cliente tem uma solução que funciona para ele. E ele está desenvolvendo um novo portal, às vezes, porque tem que atualizar o portal. E aí, o que você pode fazer? Você pode falar assim, olha, você pode ter várias aplicações e todas elas podem ter exatamente o mesmo layout. Ou pior, pode vir do cliente falando isso. Olha, eu tenho aqui Joomla, eu tenho aqui um WordPress e agora você está me oferecendo o Plony. Mas eu quero que todos tenham exatamente o mesmo portal. E mais que isso, eu quero, através desse sistema que você está desenvolvendo, eu quero que eu possa acessar as minhas outras aplicações de dentro dele. Ah, iFrame. Não. É feio. Vamos entregar uma coisa bonita. Então, está aceito o desafio. Como é que a gente pode fazer isso? Pondiaso. Primeiro, esse tema já é um Plony. O Tiago até poderia falar um pouco, se fosse o caso, desse tema. É um tema responsivo, por isso da imagem menorzinha, né? O Tiago trabalhou muito nesse tema. É, o Beyond Skins Responsive é um dos temas que a gente fez em Diasbo, que serve como um modelo para praticamente todos os sites que nós fazemos. Então, qualquer inovação que nós temos em código, qualquer limpeza de... Tanto de semântica, como no CSS, sempre a gente vai tentando aperfeiçoar ele. Então, é por isso que a gente escolheu ele como modelo, e ele é só um exemplo dele numa resoluçãozinha menor. Basicamente é isso. Quem quiser baixar, está no GitHub. Isso depois até dá para passar o endereço. Pode passar. Pode passar. Então, vamos lá. A regra básica é, a gente precisa de um tema, nós já temos o tema. Então, estamos pegando o tema responsivo que acabamos de citar. Precisamos do conteúdo. Ou seja, estamos falando aí de um plone, um exemplo. Precisamos de regras. Essas são regras do Diasbo. E aí o Tiago pode, inclusive, depois mostrar e explicar as regras. E, por fim, a gente tem o resultado. Então, estamos mesclando o tema com regras e conteúdo para ter esse cara aqui. Legal. Isso funciona com o plone. E de dentro do plone, inclusive. Como foi mostrado em várias das palestras no decorrer dessa semana. Novamente, temos o tema, temos as regras e temos o conteúdo que nos dá o resultado. E, de novo, por dentro do plone, isso é formidável. Isso é fácil de fazer. Agora, o desafio não é ter dentro do plone, não é fazer dentro do plone. O desafio é juntar o plone com sistemas do tipo Joomla. E aí, melhor ainda, juntar o Joomla, o Wordpress e o Mambo. Não. O Wordpress, Joomla e o Drupal. Tudo dentro do plone. Com a mesma cara. Vou separar ele em, sei lá, em tabs. Então, esse é o desafio que a gente está se propondo a fazer. Então, um pouco das regras. Acho que o Thiago pode... Vou falar um pouco mais rápido sobre a questão das regras. Acho que quem está interessou para essa palestra já conhece bem elas. Mas, basicamente, nós temos uma sintaxe de tema. Nós definimos qual é o template que vai ser usado para puxar esse tema. E, nesse template, por sua vez, puxa o CSS e o que for preciso. Uma tag para falar quando o tema não vai ser aplicado. Aí, abrimos as regras propriamente ditas, que são a de replace. Ou seja, substitua uma parte do conteúdo do tema, uma parte do tema por essa parte do conteúdo. A de before e after, que é faça a mesma coisa, mas antes ou depois do seletor que eu vou passar para você. A de drop, para apagar alguma coisa. A de strip, justamente da própria palavra de dist, para tirar as partes de cima dele. A merge, para juntar, principalmente para atributos. Se você tem classes, uma div com uma classe, outra com outras classes, dá um merge para ter uma terceira div com as classes, tanto do tema quanto do conteúdo. A do merge e a do copy, que é basicamente usada também para atributos, para você copiar atributos de um elemento para o outro do conteúdo. Nós vamos usar isso para fazer o nosso tema. Exato. Então, o demo dessa palestra, ele vai juntar, como a gente tinha dito, o Diazo, o Plone, o Drupal, o Joomla e o WordPress. Depois eu vou até passar a regra, mas basicamente ela vai juntar isso tudo que o Tiago disse. O Tiago tem algumas magias negras dentro do Diazo que... Eu já não entendo o Diazo, a parte de criar as regras e tudo. Eu meio que entendo, mas enfim. Ele é o cara que domina. Então, ele pode depois melhor explicar. Deixa eu só passar aqui então. Pessoal. Pessoal. Tchau. 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 Bom, deixa eu só aumentar aqui a fonte. Acho que dá para ver bem. Aqui a gente tem o seguinte. Eu sei que... Eu vou passar rapidamente, porque o intuito não é mostrar código, necessariamente. Mas a estrutura que nós fizemos aqui foi... Eu tenho um build-out, o clássico build-out, que... Opa, só um minutinho. Então, eu tenho aqui um build-out, basicamente vai instalar os pacotes que eu necessito. Estou pinando aqui a versão do diazo, que eu vou utilizar. Para esse exemplo, eu estou utilizando o chamado Paster. Para quem programa, para quem utiliza, para quem é sysadmin, é uma forma de fazer WSGI, ou WSG, como preferem. E estou utilizando o Supervisor, que é um supervisor de processos, só para subir ou descer a aplicação. Mas, o que importa para a gente, por hora, é esse arquivo, que é o proxy-in, que é o que vai configurar o Paster para servir o diazo, na prática. Então, o que eu estou fazendo aqui, rapidamente, é... Eu estou mapeando a... Estou mapeando a URL... Dizendo que a URL... Que barra para o portal é a URL default. Estou dizendo para ele que o diretório static está em barra static. Aqui eu estou dizendo para ele pegar as regras, o arquivo de regras do diazo, dentro do meu contexto, em barra var, barra www, onde ele vai entregar como arquivos de tema o barra estático. Não quero fazer debug. E esse network true é um... Eu não sei se vocês estão familiarizados. Dentro do Plony, por exemplo, é muito comum você tentar acessar coisas que estão na rede ou fora dela. Como, por exemplo, eu poderia trazer com o diazo pedaços de... pedaços de outro... pedaços do site, de arquivos, de... Por exemplo, uma parte de um site para dentro do meu site. Um exemplo simples é, por exemplo, o rodapé. Porque o usuário, geralmente, quer fazer modificações e acaba fazendo parte do tema. Então, uma regra do diazo, você pode puxar uma página específica no Plonic, onde a pessoa alimenta com o conteúdo que, no fundo, vai para o rodapé. Obrigado. Então, e por fim, estou mapeando aqui, dizendo que, então, o endereço final, o endereço da minha aplicação é www.example.com. Ok. Deixa eu só ver se o meu IP está correto. Por aqui. Ok. Então, eu tenho... Ah, eu tenho também aqui instalado o Apache, que é quem... Que é quem vai mapear, vai fazer o... É o meu proxy, na prática, é quem está rodando na porta 80. Então, ele vai receber o acesso, o request de acesso do usuário. E ele, quem está dizendo que ele aceita barra Drupal, barra Junla, barra WordPress, e estou jogando aqui, fazendo um rewrite, para dentro do meu plone, que está rodando na porta 8081, sendo que eu passo para ele a porta 80 da minha aplicação. Nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte, a minha aplicação, o meu Apache está rodando em 127.0.0.1, na porta 80, e minha aplicação está rodando no IP da máquina, na porta 80. Isso é meio mágico, digamos assim. Para quem não conhece a questão de infra aqui. Depois, com quem quiser, eu posso exemplificar melhor. Bom, chegando de Lero Lero, então, eu vou subir aqui, bin, supervisor, supervisor D. Estou subindo o paster. Estou verificando aqui se ele subiu com sucesso. está running. Beleza. Vou verificar se meu Apache já está de pé. Está de pé. E, por fim, vou subir meu plone. Vou subir ele conforme o ground mesmo. Só esperar ele subir aqui. Depois, eu posso mostrar aqui, mas o que eu fiz foi, eu mapeei também, dizendo que minhas aplicações feitas em PHP, que é os outros CMS, eles estão em barra 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 o nome da aplicação. Então, está subindo na porta 8081, o plone. Só esperar ali um pouquinho. Enquanto isso, não lembro o endereço do servidor, mas tudo bem. Vou tentar já acessar aqui, exemplo.com. Ainda está subindo o plone, então ele demora um pouquinho ali mesmo. O meu plone já subiu, então ele deve já ser carregado aqui. Não liga para o logo, não. O Érico usou essa mesma apresentação no Feasley. E eu juro que eu tinha trocado o logo. Mas, enfim. Então, aqui eu tenho o meu plone. Isso é um plone. Eu posso... Ah, inclusive, só para mostrar que a coisa funciona rapidamente, eu vou acessar o servidor... Bom, já eu faço isso. Então, se você clicar em Drupal, ele vai carregar dentro do plone, com o mesmo tema, o próprio Drupal. Então, aqui já é o Drupal, a área de login. Aí tem o Junla. Está lá, o Junla. Por que está quebrado? Simples. Porque nós não fizemos um CSS para deixar isso aqui bonitinho. E o WordPress. Nós só colocamos o tema cru, como é, como veio, e pegamos e inserimos aqui. Se a gente quisesse fazer o CSS para tratar, é no próprio tema. Mexer no CSS, e, enfim, tratar, deixar bonitinho. Ou ainda, se for o caso, carregar para esse miolo, para esse centro, o CSS da própria aplicação. Que aqui a gente acabou por tirar mesmo. Então, vou fazer um outro teste aqui, só para vocês verem. que, de fato, estamos rodando as aplicações aí. Vou pegar aqui o supervisor ctlstatus. Então, eu vou parar o servidor que está servindo o diazo. O servidor que está servindo as regras do diazo. E vou subir o plone. Opa! Está lá, ele está subindo. E vai subir um bocado mais rápido agora, tá? Só a primeira vez que ele dá uma demorada. pode vir. Então, olha lá. Na hora que ele acessar, que ele recarregar a página, vai carregar o plone. Não a... Oh! Não, porque ele está mapeado. Ah, não. Na verdade, eu teria que refazer o mapeamento. Mas, por exemplo, pode ser... Eu poderia acessar... Não, na verdade, o plone direto. Enquanto ele se acha aí. Só voltar para cá, então, por enquanto. Então, o que a gente está fazendo... Ah, e só mostrar... É que eu vou ter que parar aqui. Se eu vier aqui... É que o plone ainda estava subindo. Só para... Se eu voltar no... Nas regras do diazo... Cadê? Cadê? Então, olha lá. Ele estava lendo as regras daqui. Ups. Hullis. Tá? Então, novamente, como eu disse, o Thiago é quem pode até melhor explicar essas regras. Mas essas são as regras que ele estava... que ele está lendo. Em termos de regras de diazo, é bem simples. Ele simplesmente coloca uma... uma declaração para onde carrega o tema, que é o tema que é igual para todos. E aí, então, quatro tagzinhas de no theme usando o fpatch, que é baseado no URL. Então, para o Drupal, não coloca. Para o Jumla, também não coloca. sempre que for para o administrador. Só baixamos. Isso. Aí, aqui, entra nas regras propriamente ditas do tema. Essa parte toda do head é para o plone, para carregar o conteúdo do head para o head do tema. E aí, faz substituições próprias do plone aqui. Para o conteúdo, para os viewlets. Aí, em seguida, fecha a tag do e-hullis do plone e abre do Jumla. Faz tratamentos também específicos que só fazem sentido para esse CMS. E aí, triagem especificamente cada um. E é para o WordPress. E a ideia é essa. Nós temos uma regra geral, regras específicas do plone e regras específicas para cada CMS. Porque não tem como fugir e cada um vai ser escrita de um jeito porque os IDs são diferentes mesmo. Então, a instalação deles estão aqui, nesse path barra var barra www cada qual instalado. Então, deixa eu voltar aqui. Pode ir. É, para o lado. Pode ser também. Então, opa, volta. Para lá. Então, impressionante, mas, e agora? Pode passar. O que acontece? E aí, tecnicamente, e sendo muito rápido para dizer, o que a gente tem é, temos o navegador, não importa qual, temos um request, na verdade, nós temos várias formas de fazer isso, de criar essa, de pegar o nosso plone e colocar o mesmo tema do plone em vários CMSs. Esse é um dos primeiros, que é uma forma de fazer um deploy. Então, eu estou pegando o request do usuário e estou jogando ele para esse WSGI, que é um servidor que está rodando na porta 80. Só que ele está rodando no IP específico. A gente tem lá, no caso, o Apache, que roda na porta 80 local, ele que recebe primeiro o request e passa para trás, passa para o WSGI, que está também na porta 80. Isso permite que ele, ao acessar, ele faça essa troca. Então, ele está servindo como proxy. E aí, eu tenho o plone, que está rodando na porta 80 e que vai servir como base para agregar os outros CMSs, que seriam esses outros aí. Que, novamente, estão sendo servidos pelo Apache, nesse caso. Aqui, eu usei o Apache. Na verdade, o Erico já tinha configurado com o Apache. Eu poderia usar a Nginx, eu poderia usar o Varnish. Pode passar uma. Então, por exemplo, por que isso? Porque eu quero, além de poder fazer essa modificação, eu também quero poder fazer cache. Eu quero fazer com que a coisa seja rápida, não só bonita. Então, eu poderia usar dessa forma. Jogar um Varnish antes do WSGI. E aí, aqui, nota o que eu estou fazendo. Eu estou usando um Varnish que está ouvindo para todo mundo. Ou seja, ele é o primeiro que está pegando o request. E por que isso? Isso é uma boa prática. Porque eu não quero ter que ficar cutucando meus CMSs se só é um acesso. Eu entrego do cache. Então, olha que rápido que seria nesse cenário. o request bate aqui. Está em cache? Entrega para o usuário. Ele nem passou no resto. Então, só o primeiro acesso que fez esse percurso. Ele chegou no Varnish, aí fez aquele mesmo caminho. Pegou as regras do Diazo, jogou para o Apache e entregou lá no Plony. Primeiro acesso. Segundo acesso, bateu, voltou. Super rápido. E poderia ter este cenário. Ou seja, fazer com que o Varnish entregue o cache na porta 80 ouvindo para todos. E aí, no meu Apache ou no meu Nginx, o próprio Apache, o próprio Nginx serviria o XSLT. Nota, agora eu não tenho um WSGI, eu não preciso dele. Eu posso fazer isso com o Nginx, que tem suporte. Eu posso fazer isso com o Apache. Então, esse seria um cenário real e um cenário que, por exemplo, eu diria para vocês, façam dessa forma, se for fazer. Quem gosta de usar WSGI, use. Não é que eu não goste, mas isso é um cenário real, é um cenário que aguentaria um tranco, por bem dizer. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que agora os acessos que vão chegar não são apenas para o Plony, são também para o Drupal, para o Junla, mas que vão bater exatamente no mesmo cara que estiver na frente. Se o WSGI estiver aqui, vai bater nele. Se ele não tem cache, vai bater nele, vai ser porrada nele, ele vai para o chão, seu site vai para o chão. Isso garante total segurança. E fica aberto para as dúvidas. Parabéns pela palestra. Muito boa. Eu sou desenvolvedor do Plony há algum tempo e tenho tentado utilizar essa nova técnica. Eu sou um dos que odeia o Diaz. não pelas regras que no início realmente você tem um pouco de problema com elas, mas depois você acaba entendendo. A minha dúvida é se no início você falou que poderia usar o Diaz separadamente, mas aí eu vi que o Plony ainda é necessário. É necessário pelo fato do Diaz estar dentro do Plony ou é possível separar pelo Buildout sem ter uma instância Plony, sem ter o ZInstance mesmo, todos os arquivos do Plony instalado. Sim, é possível. O que a gente está fazendo aqui, o exemplo, na verdade, é só para mostrar que você pode estar usando o Plony e trazer os demais para o mesmo, centralizar. Poderia simplesmente entregar o Joomla, o Drupal, etc., em URL separada, por exemplo, com o mesmo tema. É só voltar rapidinho aqui. Não tem necessariamente a ver com a sua dúvida, mas esse site aqui no fundo, que é o do TRT da Paraíba, ele é um dos casos que usou algo semelhante. Ele está no portal e o portal é feito em Plony e eles usavam o J-Boss, usam o J-Boss e precisavam acessar, ou seja, com o mesmo tema. Então, o que a gente fez? Entregava o J-Boss, não dentro do Plony, separadamente. Então, sim, é possível. Mais dúvidas? Bem, a última. Eu posso trazer, como você citou o TRT da Paraíba, você trouxe o J-Boss para dentro dele, utilizando o Proxy, no caso. Como que eu poderia trazer um Facebook, por exemplo, para também? Ou a URL precisa estar sendo servida pelo meu servidor, no caso, pelo Apache? Então, precisa estar sendo servida. O que você pode fazer, mas aí eu nunca testei, é tentar pegar pedaços do Facebook, mas nunca testamos dessa forma. Sempre esteve na mesma rede. Mais dúvidas? Então, depois... É, ficou escuro. Bom, então está aqui o site, o nosso Twitter, nosso e-mail, é arroba KleberJSantos, arroba Tamoschowskas, com T maiúsculo aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestões, enfim, estejam à vontade. Aplausos. Aplausos.